Ó que maravilha, um luxo, ó, ó, café da manhã na faixa, pé e mão na faixa, ó que luxo. E o marido vai fazer o quê? Massagem nos pés, ou uma massagem gostosa aqui, pra ir pra praia, ó, gostosão, né? Ah, mas eu não tenho priority pés, eu tenho Dragon Pass, vamos lá, Visa Airport Companion. Vamos ver o que o Visa Airport Companion traz pra gente aqui lá no aeroporto de Congonhas, tá? Você puxa de vocês, tô falando pro Congonhas, tem Guarulhos e tal. Então, observem vocês aqui, que desde a sua experiência de comprar uma passagem aérea barata, você já fez um planejamento pra chegar no aeroporto e poder usufruir daquilo que o cartão de crédito te oferece de graça. Quando você vai tomar um cafezinho desse, lá no Starbucks, por exemplo, você não paga menos que R$12. Você não vai pagar num pão de queijo menos que R$12. Uma esfirra R$20, né? Se tá uma família, o pai, mãe, dois filhos, é R$100 brincando. R$100 brincando só no café, Coca-Cola e um lanchinho. E quando o cliente tem um conhecimento de não pagar anuidade dos cartões, ou ele paga anuidade, mas ele vê retorno daquilo que ele ganha, é muito mais prazeroso o cliente fazer uma viagem como essa e poder usufruir de tudo isso que tá disponível pra ele. Principalmente quando ele chega no aeroporto. Por exemplo, a ELO não vai desativar o transfer urbano. Imagine você sair da sua casa com o transfer de graça. Você sai da sua casa, o carro te pega na sua casa, te leva pro aeroporto. Chegando no aeroporto, você passa pelo raio-x direto pelo PES. Você não passa naquele raio-x que tem muita gente. Você vai no Fast Pass. Tanto no Terminal 2 quanto no Terminal 3. Quando você passou pelo Fast Pass, você dá de cara com uma sala VIP. Chega na sala VIP, ao invés de você falar, nossa, eu já paguei caro na passagem aérea, agora pra comer, tô morrendo de fome. Já pensou você chegar no aeroporto e você dá de cara com um banquete, tudo de graça pra você? É isso que a sala VIP proporciona para o cliente que busca um conhecimento e ter na sua essência aí o prazer de sair da sua casa, a experiência de poder usar uma sala VIP de graça. Muitos que não tem conhecimento falam o seguinte, de graça nada, você paga a unidade. Eu canso de dizer aqui pra vocês, hoje em dia é muito fácil não pagar a unidade. A prova disso foi o vídeo que eu soltei pra vocês de Santander, que mostra como isentar a unidade dos cartões Santander. Infalível! Não existe um membro que não conseguiu. Exemplo, tá? Eu vou fazer uma experiência com vocês aqui agora, ao vivo, só pra vocês terem essa experiência comigo e entender o que eu estou dizendo. Vamos lá então, eu vou fazer pela Latam, só pra vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui, pra ficar mais fácil. Depois eu vou abrir aqui, uma outra ferramenta com vocês, tá bom? Então deixa eu abrir aqui com vocês, só pra vocês verem essa experiência maravilhosa. LatamPess. Só pra gente ter uma experiência gostosa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos supor que você comece a pesquisar uma passagem aérea aqui, ida e volta, e você quer ir, por exemplo, de São Paulo. Alguns de vocês perguntam assim, por que só São Paulo que ele coloca? Porque eu moro em São Paulo. Eu não vou sair daqui pra Recife, pra Recife e pra algum lugar, né? Então eu dou exemplo do meu aqui, mas vocês pesquisam pelo de vocês aí, tá? São Paulo, por exemplo, a Navegantes. Navegantes. Olha que delícia, né? São Paulo, Navegantes. Vamos pegar aqui, numa terça-feira, dia 5, e voltando no sábado. Só pra gente poder fazer uma pesquisa rápida. E aí eu vou aqui, na passagem aérea, e eu procuro uma passagem que seja dentro das minhas condições. E aí eu faço e olha o que eu encontro. Olha o que eu encontro. Uma passagem aérea pra navegantes, um lugar lindíssimo. Sabe quanto que é essa passagem? R$ 66,00. Por que R$ 66,00, Leandro? Porque vocês sabem que a Latam vendeu a última promoção R$ 24,50 ao milheiro. R$ 24,50 vezes R$ 2.700 milhas. R$ 66,00 uma passagem pra navegantes. Olha que barato! Então você imagina eu comprar essa passagem, eu fecho essa passagem por R$ 66,00 e a volta no sábado... Vamos ver quanto vai sair aqui? Olha essa experiência, olha a volta, olha a volta, galera. R$ 2.700 a passagem de navegantes. Olha isso daqui, gente. Que loucura! Olha isso que loucura! Tá? Olha que loucura! Não tá barato? Tá barato ou não tá barato? Aí eu vou aqui e pego essa passagem. Vai dar quanto? R$ 2.500,00, R$ 5.000,00, R$ 5.400 milhas. Cara, é um luxo! Um luxo! Olha a experiência como começou com as salas VIPs. Preste atenção. Eu vou sair de Congonhas e vou cair em navegantes. Congonhas! Olha o horário. Eu tô vendo o horário e tô vendo o horário de volta. O horário de ida e o horário de volta. Lógico que aqui eu joguei a primeira passagem que apareceu, mas tem outras passagens que vocês podem ver aqui. Eu vou puxar de novo. Vocês vão ver que tem outras passagens. Eu vou pesquisar de novo. Só pra vocês poderem ver. Então eu vou pegar esse voo aqui. Dá R$ 11.50,00. O mesmo preço. Pode vir. R$ 11.50,00. Pode comprar pra vocês também, tá? Pode já ir comprando de vocês aí. Eu vou pegar esse voo das R$ 11.50,00 da manhã. Só pra ele poder alincar aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Piori Pass ou no Lounge Key e tal. E vou colocar... Eu já tive a primeira experiência de comprar passagem muito barato. Muito barato. Eu já paguei... Cara, R$ 2.700,00 milhas. Navegantes. Aquela praia lindíssima. Então assim, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui em CGH, que é Congonhas. E vou ver quais são as VIPs que tem, que atendam ao Priority Pass, Lounge Key e Dragon Pass. E aí eu já tenho aqui disponível a Advantage e tem o Singu. Se o meu voo é às 11 horas, o que eu vou fazer? Eu vou chegar às 8 horas da manhã. Mas o Leandro é muito cedo. Não. Não é cedo não. Por quê? Porque o Singu, ele vai abrir às 6 horas da manhã. Ele abre às 6 da manhã. E o que eu vou fazer com a minha esposa? E eu também não sou besta. Você vai pegar a sua esposa e falar, amor, ó. Ó, amor, ó. Unhas e pé. Ó, unha e pezinho, ó. Você vai fazer a unha e o pé lá no Singu. É uma horinha. Pé e mão. Ó. Pé e mão bonitona pra praia. Luxuosa. Então você chegar às 8 horas lá, já vai correndo pro Singu fazer as unhas. Acabou o Singu às 9 horas da manhã. Das 9 às 10, o que você vai fazer? Sala VIP. Qual sala VIP que eu vou? Vamos ver aqui, ó. Se é Priority Pés e Lounge Key, eu vou na Advantage, que abre 4 e meia da manhã. 4 e meia da manhã. Ó, que maravilha. Um luxo. Ó, ó. Café da manhã na faixa. Pé e mão na faixa. Ó, que luxo. E o marido vai fazer o quê? Massagem nos pés. Ó, uma massagem gostosa aqui. Pra ir pra praia, ó. Gostosão, né? Ah, mas eu não tenho Priority Pés, eu tenho Dragon Pés. Vamos lá. Visa Airport Companion. Vamos ver o que o Visa Airport Companion traz pra gente aqui lá no aeroporto de Congonhas, tá? Você puxa o de vocês. Tô falando pro Congonhas. Tem Guarulhos e tal. Pro Rio de Janeiro, 2 mil milhas, pessoal. 1.900 milhas, Rio de Janeiro. Aí eu vou aqui, ó. CGH. 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 Congonhas. E vai abrir a sala VIP. Qual sala VIP? BRB com o Work Latitude. Vou lá no BRB. Abre 6 da manhã. Levo a esposa. 8 horas pra fazer uma massagem. Perdão, mentira. Essa é antes do embarque. Chegou 8 horas lá. Entra no BRB. Toma um café reforçado, gostoso. Embarca. CINGU. E arrepia. Ah, Leandro, eu vou voltar de Navegantes. Como que eu faço? Navegantes tem sala VIP? Vamos lá. Na. Vamos lá. Na. Esse aplicativo é horrível, né? Na. V. Gantes. Vamos lá. Navegantes. Navegantes. Até em qual sala VIP lá? W Premium Lounge. Aceita o Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. Ou seja, aceita todos. Abre 4 horas da manhã, fecha às 21 horas. Aí, ó. W Premium Lounge. A sala. Ó. Tudo que a sala VIP tem. Ó o que a sala VIP tem. Ar-condicionado, monitor de voo, jornais, chamadas telefônica, impressão, vegetariano, menu à la carte, lanches, bebidas, refeições, sala de conferência, acesso e tudo mais. Olha aqui. Então, observem vocês aqui que desde a sua experiência de comprar uma passagem aérea barata, você já fez um planejamento para chegar no aeroporto e poder usufruir daquilo que o cartão de crédito te oferece de graça. O que é isso?